Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com a nossa campanha Jogando com Venezuela de Hearts of Iron 4 aqui, como sempre é muito mais que um prazer ter vocês comigo Galera, antes de mais nada eu quero agradecer a todo mundo que tá aqui ao vivasso na gravatina desse episódio aqui, tá? Se você não conhece a StreamCraft, o link tá na descrição, a plataforma de lives aqui do canal Várias desses episódios, dessas coisas aqui, eu gravo tudo aqui na StreamCraft, tá? Eu faço lives nas quintas, sextas e sábados a partir das 20 horas Galera, vamos continuar nossa jogatina Eu ainda nem posicionei meus exércitos Deixa eu posicionar eles aqui, eu quero que vocês venham pra cá, por favor E vocês vão atacar, sei lá É isso, pronto, só vem Eu não vou posicionar muito exército aqui, porque senão provavelmente eu vou começar a sofrer atrito, tá? Então só esses exércitos aí pra mim tá ótimo É, por enquanto é isso E eu vou fazer deployment também nesses aviões que eu ganhei aqui Ganhei 13 aviões Isso aqui é... meu Deus, isso aqui é a Força Aérea... Força Aérea Americana Americana não, inglesa Força Aérea Inglesa isso aqui, meu amigo Quem são os ingleses perto da Venezuela? Minha justificativa de guerra aqui ainda vai demorar um tempo? Vai, tem mais ou menos... tem 144 dias E essa justificativa aqui tem mais tempo ainda, não é? Ela tem 240 dias Então 144, 200, diferença de 100 dias Em 100 dias eu acho que eu derrubo isso aqui Depois... Paraguai eu acho que vai ser bem rápido Depois eu vou justificar No Chile e Argentina Provavelmente Chile e Argentina É, provavelmente Chile e Argentina É a melhor opção mesmo Ok Mas antes de mais nada Como nós paramos no último episódio, galera Nós vamos clicar aqui, ó Rise the Bolivar Legacy Legace Legace O Arca tem que entrar no grupo dos motoboys Pra ver se ele... Se a galera para de dar uma zoada, né? Vou ter que pagar uma propina lá pra galera Black Roman Convênio que tem o Arca com as motos Deixa eu clicar aqui Pum! Que cor que vai ficar nesse território? Será que vai ser amarelo ainda? Vai, né? Imaginei que fosse amarelo Ok Ficou legal E aí Eleazor Lopes com centreiras Alguma coisa assim Mudou meus generais que eu tenho? Arm Division Division Recovery Close Air Submarine Soft Attack Não, não mudou Não, e o outro é Arm Maneuver Maneuver é muito bom Eu deveria estar usando manoever Mas ok Pelo menos agora significa que eu vou ter mais manpower, galera E querendo ou não Agora eu tenho equipamento também Que eu capturoi um monte de equipamento Olha lá 400k de equipamento, meu amigo Aqui é 400k Aqui é 400k de equipamento 400k de manpower Deixa eu editar essas divisões aqui Eu vou duplicar ela Eu tenho Vou duplicar essas divisões aqui Isso aqui vai ser a 20W Com suporte Aliás, não Essa aqui vai ser a 10W Com suporte Perfeito Pum! Vou deixar ela aqui Quietinha aqui Na verdade eu vou até mudar isso aqui Quero... Essa aqui Essa aqui vai ser isso aqui E essa aqui vai ser a 20W Com suporte 20W Perfeito Vou renomear isso aqui E eu vou adicionar Eu vou subir ela pra 20W de fato WID Cris Ok A gente vai gastar aqui 25 pontos pra Fazer isso tudo Correto? 25? Perfeito Então isso já vai treinar um pouco Do nosso manpower aqui Certo? Deixa eu despausar Deixar as coisas acontecerem Então se vai nosso manpower E eu vou treinar algumas divisões De 10W aqui também Tá? Vou treinar algumas divisões De 10W aqui É isso E eu não devo equipamento Ah! Que isso! É o... É o poder supremo aqui Poder supremo aqui, galera A gente nem deve equipamento Pelo amor de Deus Tá dando nem graça Agora provavelmente Eu vou pesquisar Coisa de suporte também Que a gente tá precisando Eu já tenho 50 fábricas Ainda não Não, calma Eu tenho 46 fábricas Mas quantas fábricas Eu estou usando em comércio? Tenho 7 fábricas Do comércio Então ok Eu posso desbandar Todo o meu comércio Pra pegar esse slot de pesquisa A gente vai fazer isso Tá? Depois desse Doctrine Efort aqui A gente vai fazer isso Perfeito Bacana, galera Daqui a pouco tem a... Olha a bandeira aqui Que foda Fofa A bandeira é fofa Ela não é foda Ela é fofa Tem manpower agora? É? Não Loucura Tem manpower agora É a coisa mais louca Que existe no universo Vou até aumentar pra 10% aqui Quero ver os caras Falar alguma coisa Nós 10% de... Mais manpower Meu Deus Meu manpower tá caindo O que que tá acontecendo? Vai Doctrine é forte Beleza Então agora, tá? Nesse exato momento Eu vou cancelar um pouquinho O meu comércio Comprando você Por favor Tele E vou cancelar aqui A minha compra de aço também Perfeito Assim a gente vai pra 53 fábricas Vou comprar meu Research Slot aqui Quando eu tenho 53 fábricas Eu posso comercializar com 3, né? Eu vou comprar aço aqui Provavelmente 3 fábricas aqui Comprando aço Só pra não ficar devendo Muito aço É isso Perfeito Maravilhoso Além disso Eu vou continuar Com o meu Count aqui De Duas fábricas militares Pra uma Fábrica Segura É isso Ok Vamos pesquisar Esse slot de pesquisa Extra aqui E é isso, galera Estão indo muito bem Obrigado O suporte integrado Vai acabar agora Maravilhoso Nós vamos continuar descendo aqui Pegar o próximo nível Doutrina terrestre Agora a minha dúvida é Por que que os caras Ah, vocês estão indo Inclusive estão Arrebentando com o equipamento Aqui, né? Uau Caramba, galera Atacar aqui vai ser o caos Atacar aqui vai consumir Todo o meu equipamento Fácil assim Bem fácil Mas ok É isso Quantos artilhares Nós estamos produzindo Por dia? Três Equipamento de infantaria 68 por enquanto Daqui a pouco Nós vamos conseguir Pesquisar isso aqui Nós vamos mudar Pro novo tipo De equipamento de infantaria Então Ah, que fecha a economia Ah, não Não, não É Comércio livre Nesse momento Ele dá Olha só Qual que é a vantagem De fechar a economia? É que todos os recursos Vão ficar pra você, certo? Todos os recursos naturais Que você produz Tá? Só que olha só Olha só Vamos olhar o que que Nós temos aqui Nós temos aqui de produção Esse tungstênio Óleo 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 E óleo Tá? Primeiro Eu não uso óleo Eu não tô fazendo nada Que leva óleo Eu até uso tungstênio Mas três Seria muito pouco Tá? E qual que é o problema De eu fechar a economia? A economia fechada Não dá nenhum bônus Tá vendo? Pre-trend Olha o que que dá 15% de construction speed 10% de research speed 15% a maior de factory Dockyard outputs E... Só que 80% Do meu recurso do marketing Mas Qual que é a vantagem Dos meus recursos do marketing? Eu estou exportando 132 óleos Tá? Isso aqui tá me dando Uma quantidade absurda De fábricas civis Tá? Tá me dando Uma quantidade absurda De fábricas civis Deixa eu ver se eu consigo olhar aqui Bom, deveria Você tá me dando Uma quantidade absurda De fábricas civis Aqui tá falando Do comércio Não tá vindo nada What? Why? Se eu estou exportando 132 óleos Preferia vir alguma coisa Whatever O mais importante É o bônus de pesquisa ali E o bônus de produção também No início faz alguma diferença Principalmente pra nações pequenas Ok? Sim, tranquilo Vai invadir Vai conseguir invadir A Bolívia Acho que eu sei Problemas Perfeito Equipamento de infantaria Eu poderia ir com isso aqui Mas eu preciso muito Pesquisar Equipamento de suporte também Vamos ver como é que estão Minhas pesquisas aqui Tá procurando Eu tava pesquisando Machine Computing Né? Falando em Machine Computing 308 dias Pra aquilo ali Aquilo ali vai demorar infinito Eu ainda tenho minhas Oh Holy Fucking Jesus Crap 308 dias Isso aqui demora quanto? 40 Eu acho que eu vou querer Esse boost de pesquisa E nós vamos mudar O tipo de equipamento Que nós estamos produzindo Vamos aqui galera Vamos continuar Eu poderia fazer Na verdade eu vou fazer Improved Work Conditions Aquilo ali é um boost gigantesco Na minha instabilidade Eu acho que vale muito a pena Tá Tão cedo Seria bom fazer isso aqui Antes de declarar nossa guerra Porque eu perco 10% de output Nas minhas fábricas ali Mas ok Não vai matar não 10% aí não vai matar não Minhas dockyards Não tem aço pra elas Olha só Slot extra de pesquisa Pesquisado com sucesso Então Vamos comprar nosso aço aqui Vamos comprar nosso tungstênio Aqui também É isso Obrigado United States Além disso Nesse slot Na verdade aqui Deixa eu pegar esse nuclear effort Equipamento de frontaria Eu ainda não posso pegar isso aqui Eu vou começar a descer aqui então Pra pegar o Manpower Extra Acho que vale a pena E além disso Nesse slot extra aqui Eu vou pesquisar Equipamento de suporte Eu acho que é extremamente necessário Pra gente The fate of the Czechoslovakia Zog submits to Italy Cara a gente já tá em 39 A guerra já vai começar Uau Foi ontem a Argentina Ganhou da Venezuela What? Foi ontem? Será que o Império Bolivariano Vai ganhar da Bolívia Da Argentina? Porque do Peru a gente ganhou né Da Colômbia também A Colômbia saiu da Copa América? Vou clicar aqui Improver conditions A Colômbia saiu da Da Copa América? Eu deveria ter contratado O cara Esse cara aqui é importante O cara aqui 500% de estabilidade É importante Mas nenhum é tão Nossa meu Deus Não posso com a 100 Dá pra sobreviver Sem esses caras aí galera Vai ser Brasil Contra Argentina Quanto que vai ser Brasil Contra Argentina Ah tem um Nossa Meu óleo Meu combustível Cara meus navios Tão aqui Mas em teoria Eu tô produzindo mais combustível Que eu tô gastando Que coisa Ok Vamos declarar Nossa guerra galera Ok galera Hora de declararmos Nossa guerra contra a Bolívia Tá Só vamos Só vamos Eu já Coloquei os caras Pra atacar ali Você eu quero que faça isso Você eu quero que faça isso Faça isso A pasta Além disso Será que eu queira tomar? Acho que não Vocês vão fazer aqui Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Aqui Pra cá Ok galera Vamos lá Vamos lá Iniciar a nossa Alvorada aqui Nosso ataque aqui Contra a Colômbia Eu já Fiz algumas ordens Manuais aqui No ponto que eu acho Que era mais Frágil Da Colômbia É isso Cadê minhas unidades? Ainda no meu Minhas unidades bugaram Tá Unidades bugaram Minhas unidades bugaram Totalmente Elas sumiram Aqui Lugar aqui É o lugar Onde as unidades Somem Tá galera Pra quem não sabe O cara passear Aqui dessa forma Já que você achou Alguém ali Melhor não atacar Não Para ir pra lá Dá de faça isso Depois vem pra cá Cara Minhas unidades sumiram Completamente What the fuck A gente já vai tomar La Paz Provavelmente a guerra Já vai acabar Como é que eu tô De equipamento 3.1k Gastei um pouquinho De manpower aqui Mas iris O ariris Eu tenho tungstane De sobra agora Ei Você não Não precisa mandar Mais tungstane não Tem que começar Ação aço Manda mais um pouquinho É isso Ok Ah Será que eu tenho Que pegar aquilo ali É isso Covalinho aqui Ele poderia Sério que você tem Que dar essa volta Ok Perfeito É isso Maravilhoso Eu tenho Unidades Pra dar Deployment Aqui Por enquanto Eu não vou dar Deployment Não Eu consigo treinar Mais do que isso Consigo Uau Agora eu tô Deveno É Equipamento Ok Collective Etals Perfeito Equipamento de suporte Maravilhoso National Focus Seria interessante Eu ainda não vou dar Deployment Como eu disse Mas eu vou Querer começar A pesquisar Cara Nós precisamos De motorizados E precisamos De equipamento De logística E provavelmente Field Hospital Também Isso aqui É uma das coisas Que eu vou precisar Por enquanto Eu vou adicionar Engenheiros E com isso Também Com essa brincadeira Aqui Eu vou começar A produzir Equipamento de suporte O mais rápido possível Vou fazer Duas filas De equipamento de suporte Vou até tirar Um pouquinho Do equipamento De infantaria Aqui Acho que vale a pena Talvez aqui Também Perfeito Usar muito De equipamento de suporte Deixa eu comprar Alumínio Aqui também Estados Unidos Manda o alumínio Para mim É nóis Fui junto Ok Bolívia já Captura Esperado Tomar todos os estados Terminar Ok Eu preciso Mesmo Aqui Das fábricas Dele Então está ok Ei Vocês Vão vir para cá Façam Caminho Até a Assunção Aqui Enquanto isso Eu acho que já vou programar A invasão Desses caras Ok Como eu ia dizendo Galera Barulheira Eu vou Fazer as invasões Navais Tá Para Invadir o Chile Agora Eu já vou programar Elas aqui Eu quero uma Saindo daqui Porto Chegando E outras Saindo Da Aqui Cinco caras De cá Cinco caras De cá E é isso Deixa esses caras Já começando A pensar Lá E como que vai ser Essas invasões Além disso Eu deveria dar Deployment Nessas unidades Aqui já Deveria dar Deployment Nessas unidades Aqui já Eu acho que na verdade Eu vou fazer isso Deixa eu colocar aqui Uma Vou fazer isso Porque eu quero Começar a treinar Elas Deployment Nessas unidades Mais Esse exército Aqui eu vou colocar Ele da cor Cor E vocês Já venham Fazer Frente Aqui Na verdade Não É aqui mesmo Atacar A essa direção Perfeito Ok E daí Com esse outro exército Eu faço frente Eu vou precisar De um líder Deixa eu Rolar um líder Pra você Pode ser esse cara O que ele tem Aqui general franco O que você tem Panzer líder Até porque Nós estamos fazendo Vários Panzers aqui Então faz muito sentido Fica de olho No titio Nos Estados Unidos Pra ele não te atacar Ele é louco Pelo seu petróleo Não Ele não vai me atacar Não Relaxa Tá tudo certo Mais para troopers Esquimisher 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 Se posiciona E deixa o tempo passar Eu preciso que essa justificativa De guerra aqui Termine Ainda faltam Alguns dias 60 dias Em 60 dias A segunda guerra Vai estourar Ainda não Ok Maravilhoso Deixa eu ver O que o titio O titio Trump Aqui está fazendo Ei Trump Manhattan Project Project Manhattan O cara está Pesado Na produção De Pegou mais um Resource Slots Está pesado Na produção E De equipamento Atômico Aqui Se não me engano Eu falo de Esther Ah Tudo bem Ok Ok Se eu já te passei Então está tranquilo Não acerta Acho que já pegou Bom Daqui a pouco A gente olha Na planilha de novo Daqui a pouco A gente olha Na planilha de novo Para ver Se ganhou Outro Ou não Galera É o seguinte Eu vou encerrar Esse episódio Tá Esse episódio Nós já passamos O carro aqui Na Bolívia Conquistamos mais Algumas fábricas Que é maravilhoso E no próximo episódio Eu vou continuar Com essa campanha aqui Nós provavelmente Vamos invadir O Paraguai Argentina E o Chile Vai ficar faltando Só o Uruguai Brasil Para finalizar Para basicamente Finalizar a América do Sul Porque depois Tem essas partes Aqui dos aliados Que eu não pretendo mexer Meu nome é Waka Como sempre foi Um prazer ter vocês comigo Aquele abraço E até mais Tchau Tchau